e agora viva bom dia então minhas amigas como vocês estão tudo bem eu espero que sim nós por cá vamos bem com a graça de Deus então minhas amigas mais um dia não é o tempo está um pouco nebulado da chuva forte para aqui hoje vamos ver se realmente vai fazer ou não o Fernando estava para ir fazer uma filmagem e o José mas acho que foi mudou seus planos porque realmente está muito nebulado não dá para fazer uma filmagem bonitão não sei o que João Zulber fazer e enfim os amigas foi tudo para a escola não é só sabem que faço assim tipo um vlog aqui do meu canal e vamos tomar aqui um cafezinho a que fica tão bonito quando ele fica assim tudo dividido em curso muito bonito que fica mexer aqui para misturar tudo vocês aí estão tomando um café mais eu ou então comigo como se diz não é eu espero que que vocês tomem o que vocês quiserem mas não deixem de tomar alguma coisinha para se sentir bem aqui a ouvir a palavra o ok sintam-se confortáveis eu queria dizer uma coisa vocês que não deixem de fazer as coisas para ver o vídeo vocês que vejam o vídeo quando tiverem assim mais tempo porque assim vocês veem melhor apreciem mais as coisas não é aqui o vídeo fica tudo distribuído com muitas coisinhas que eu falho muitas coisinhas que eu mostro e e às vezes vocês com a correria não botem atenção ao que eu digo para a gente conversar aqui eu sei que eu sou muito conversadora sei que vocês estão sempre assim um tempo mais correto mas quando eu falo assim para a câmera parece que esteja falando assim pessoalmente com vocês sabem e então vamos tomar aqui o nosso cafezinho à nossa saúde à saúde de nós todos que tudo corra bem no dia de hoje que tudo se vai conseguir que tudo vai melhorar porque é assim mesmo temos que ter garra força e fé sempre nas coisas que nós queremos está bom? quando andar de um lado há-se ver o jeitinho do outro mas com um jeitinho e com fé vamos todos sempre fazer as coisas não é? então bora lá tomar o nosso cafezinho muito gostoso vocês também gostem tomar cafezinho o que é que vocês gostem mais? café, chá o que é que vocês assim apreciem mais? quando estão assim no momento de relaxar o que é que vocês gostem de beber? ah, tão bom muito bom então minhas amigas agora a gente vai para o nosso momento que vocês tanto ansiam tanto esperem que é o nosso evangelho diário não é? faz parte aqui já do nosso dia a dia então bora lá 2 de março terça-feira e são 10 horas da manhã assim hoje está mais tarde um pouco o nosso texto é um bocadinho assim grande não muito grande mas grande e hoje é dia de Santo Inês de Praga já ouvi isso há uns anos atrás Santo Inês de Praga vamos a ver o que é que Jesus e Jesus falam connosco Jesus falhou às multidões e aos seus discípulos dizendo sobre a cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus observai pois e fazei tudo o que eles que eles vos disserem mas não imiteis as suas ações porque dizem e não fazem atam cargas pesadas e impossíveis de levar e as põe sobre os ombros dos outros homens mas nem com um dedo as querem mover fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens trazem mais largas as filactérias e mais compridas e mais compridas as franjas dos seus mantos gostam de ter os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas das saudações na praça e de serem chamados rabi pelos homens mas vós não vos façais chamar rabis porque o só é o vosso mestre e vós sois todos irmãos a ninguém chamais pai sobre a terra porque o só é o vosso pai o que está nos céus nem façais que vos chamem mestres porque o só é o vosso mestre Cristo quem entre vós for o maior seja vosso servo aquele que se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado isto é muito bonito este texto diz muita coisa sobre a gente todos no mundo não é minhas amigas agora vamos já ao Rosemezé protagonismo é descrição protagonismo é descrição exibicionismo é humildade mostra-me senhor que posso seguir vários caminhos indicas-me os perigos associados a comportamentos de fachada que seduzem e parecem ser atraentes e mostras-me a importância de uma atitude humilde e discreta peço-te a graça do discernimento para que percebam sempre qual a opção que devo seguir no meu dia-a-dia está aqui tudo as perguntas em vez de explicar aqui está este Rosemezé é nós a perguntar a Deus a perguntarmos a Ele o que é que a gente precisa fazer protagonismo é ser discreto exibirmos a sermos humildes mostra o senhor vários caminhos ou seja desmostra a gente qualquer tipo de caminho está em nós escolher o caminho melhor o caminho que nós realmente pensamos que é melhor para nós para a nossa família enfim mostra-me ser humilde e discreta e discreta aliás sabem Deus dá a gente muitas opções por isso nós todos temos o livro arbítrio que é para escolhermos qual caminho a gente levar está em nós escolhermos qual deles queremos levar uma vida de galdéria uma vida honesta uma vida discreta uma vida de fachada uma vida de fingimante que sei lá fazemos conta que somos amigos daquelas pessoas só para elas terem e nós sermos pobres enfim vocês aí têm a opção comer que eu tenho e como todos nós agora está aí nós a escolhermos ok agora vou tomar aqui o nosso rastinho do cafezinho muito gostoso muito gostoso muito bom vou beber agora ali ao pé da minha receitinha eu vou mostrar 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 essa parte aqui que já está mais sequinha eu vou mostrar a vocês como é que fica realmente embaixo está a secar ainda a gente já sabe que vai demorar assim um pouquinho e pronto espero que vocês gostem de estar aí no meu dia espero que agrade vocês as coisinhas que nós fazemos aqui em casa está bom então fiquem por aí e bora lá para o resto de vídeo minhas amigas é quando disse que a minha parada ali de dentro que minava água por causa das telhas sabem porquê não dá para pôr as telhas para fora esta beirinha aqui dá porque aquele pão dali de casa aquele pão dali que vocês estão a ver é tudo a parada direita não faz esta beirinha aqui supostamente ele devia ter feito ali era como aquela casa está ali em baixo vocês estão a ver ele devia ter feito era um pão porquê abaixo que desce para fechar para dentro como aquele dali e minha irmã não fez aquela beirinha dali é lisa para cá sabem é como se fosse um muro e tivesse a telha encostada sabem e para pôr outra beira de telha ali já não há dessas telhas eu tinha que arrancar as telhas e pôr as telhas todas de novo já perceberem porque esta casa não é direita isto tem vários pãos assim por cima da casa e isto aqui ele não faz aquela beirinha das casas que todas têm como vocês estão a ver ali ele não faz e para a gente fazer isso a gente tem que arrancar a telha e já não há dessa telha já perceberem para lá ele devia ter feito esta casa era a descer como está aqui e ao invés de ela descer assim devia ter descer era assim já perceberem por isso não dá por isso é que mina a água ali eu vou mostrar como é que a parada está porque e abaixo que vocês estão a ver é a descer assim está a descer assim e para ali como vocês virem está aquela beirinha da telha para fora já porque e abaixo a telha só encosta aos blocos ou seja minha irmã aquela parte da telha que faz assim o redondo ele partia por isso é que meina para dentro e a gente não pode pôr outra telha para lá porque a gente tinha que arrancar a telha toda pelo menos uma fileira dali para ali e essa telha já não fazem eles fazem outro tipo de telha parecida a essa como aquela casa que eu mostrei aquela casa aquela telha não é igual a essa que a minha irmã tem aqui que já tem quase 30 anos e já não há por isso é que mina é muita água aqui para a gente amanhã essa parede a gente tinha que lhe partir de novo e recuar para dentro um pouco e assim a gente apapava a telha mas a gente tinha que partir essa para de tudo e meter-la para dentro e esses blocos quando forem postos aqui não era este tipo de bloco era um bloco acima e o meu muçulmano foi muito fraco que ele fez porque isto foi uma casa de amanhe tanto é que isto aqui era a cozenha depois desmanchou e aumentou para ali mas isto foi feito assim aos trocas e baldroucas sabem foi assim o amanhe por isso é que vocês muitas me disserem porque é que a gente não põe uma beira de telha por ali abaixo mas não dá para a gente pôr a gente tem duas opções ou arrancamos a telha e colocamos telha nova nisso tudo ou então temos que recuar esta parede para dentro sabe e isto a gente não pode fazer continua assim como vocês sabem não é o tempo também está noblado não se cõe ainda está tudo assim manchado de água mas a parte de cima como vocês virem está secando aí ainda só para o verão é que realmente vai ficar para de seca pronto e aqui o que vamos fazer hoje para almoço temos aqui uma receitinha boa vou chegar para aqui o tripé tem aqui uns ovos que derem-me domingo isso é ovos caseiros a pessoa dê-me as ovens que eu vou aproveitar e para fazer uns ovinhos com salsa que nós cá em casa adoramos vou fazer uma cebolada que eu tenho ali na panela de ali de trás umas batatas doces que eu vou cozer e aqui eu tenho alho tomate salsa cebola e pimenta branca aqui eu tenho umas azeitonas que é para depois meter por cima das batatinhas tenho aqui salsa para os ovos carda de pimenta aqui por baixo eu tenho óleo e aqui a cebola isso é para os ovos aqui eu vou fazer uma receitinha para as crianças que é umas salsichas com esparguete e natas com desgostimento então eu tenho aqui 3 latas de salsicha que escorri e cortei assim em rodelas tenho aqui um pacote de 500 gramas de esparguete duas caixinhas de natas de 200 ml pulpa de tomate tenho aqui tomilho carda de pimenta vinho branco azeite e óleo e vou pôr aqui vou fazer aqui porque esta panela é grande esta panela é muito boa leva muita comida aqui dentro ó vai ver e aqui eu tenho as batatinhas para cozer e agora vou colocar vocês aqui no meu tripé para fazer a gravação e as amigas vamos começar aqui a fazer o a nossa comida aqui vamos pôr azete óleo e vamos deixar aqui fritar aqui um pouquinho o alho e as amigas eu faço assim as receitinhas assim com os vlogs para para incrementar assim para nossa só receita quer dizer que vocês pronto para que vocês me conhecerem melhor não é acho que fica mais aconchegante ó aqui eu tenho o tomilho tem a cada a pimanta e vamos pôr aqui as salsichas ó e deixar e deixar isto aqui fritar um pouquinho a separguete a gente vai cozer ó lá a gente vai só fazer aqui o nosso recheio assim se pode dizer ok e distrax aqui para colocar depois o venho fica muito bom vou dar aqui um pouco de tomate isso é muito sempre já é a receita muito simples e que eles gostem muito e tudo quanto é sempre é bem vente para nós mães que eles gostem tão bem não é por aqui duas pedras de ler para dar assim um aromazém se é que muitas de vocês não gostem há pessoas que não gostem do cheirinho de ler que gostem mas é assim cada pessoa tem o seu dom tem o seu o seu gosto pessoal vamos pôr aqui um pouquinho de lembranco para dar aqui uma incrementada ao nosso muro fazer assim mais rico não rico de rico mas assim com o gosto mais apurado por fim às vezes eu gosto primeiro fazer assim o recheio porque o esparguete para não ficar muito tempo de peixe cozido sabem para não se eu prefiro é que o uso já está o recheio pronto só o coloco aqui pronto para estar assim já ó ferve rápido para estar assim a ferver ó ó ó assim dá para ver melhor a gente vai e coloca as natas tá bom fechamos tudo lembram-me minhas amigas que essas natas assim lhe apetou-se mas vocês aí podem usar natas normais como vocês estão habituadas a usar que é assim mesmo as batatas ali já já puse a cozer já acendi o lente agora aqui vamos provar não é ver se está bom de sal porque eu não coloquei sal aí ainda já está já está fervando ó vamos provar aqui um pouquinho do morro sem realmente falta aqui um pouquinho um pouquinho não muito mas um pouquinho de sal porque lembrando que o esparguetone vai ser cozido com um pouquinho de sal por isso não convém ter muito sal aqui mas está muito bom o nosso molinho está ótimo agora é só deixar o sal das pederinhas de sal que nós colocamos porque eu usei sal grosso derreter assim um pouco e e depois está pronto o nosso molho agora é só cozer o esparguete à parte e depois eu mostro o esparguete a pôr aqui tá bom agora minhas amigas vamos fazer a nossa cebolada as batatas estão ali a cozer ainda como vocês estão vendo vou colocar aqui já fiz um fio de azeite tem tão bem uma folhinha de leite que eu tinha colocado aqui eu acho mais prático já colocar assim aqui de uma vez e agora a cebola já feita enfim vou deixar isso agora a fazer aqui eu vou-vos mostrar o esparguete eu já o cozi ó está ali ó vamos ver já fiz o molho estava aqui ó ó ó está pronto agora vamos esperar que isso fique pronto juntamente com a batataquim vou pegar aqui uma faca e ver se eu vou-te está cozida não está ainda vou deixar a cozer pronto então eu vou ficar aqui agora a mexer aqui a nossa cebolada quando ela estiver pronta eu mostro pronto a cebolada já está pronta vocês estão vendo aqui já está aqui reservada para o lado a batata está quase cozida e agora aqui a gente vai fazer nesta frigideira mais pequenina que eu pus aqui um óleo vamos fazer aqui os nossos ovens coloquei aqui como vocês virem a salsa a cebola a pimenta a alho ó ó se eu fiz caseiro dá logo outra cor muito cuidado aqui com esta mãozinha da frigideira como ela é assim pequenina isto também não é direita se já o óleo fica tudo tão bote para ali tem que virar achar aqui um uma coisa para ele ficar direita ó está a ver ó não fica direita com a ajuda aqui de uma conchinha é tirar exatamente sempre essa conchinha e faz o que quer o óleo ainda não está muito canto mas mais foi para mostrar a vocês pronto agora é deixar fazer aqui os pastelheiros e virando e retirando e depois eu mostro pronto minhas amigas aqui já fica o nosso almoço já tive organizando tudo deixando assim tudo limpinho o fogão dá-me agonia vou fogão sujo ó estive passando aqui um aquele produto que eu mostrei muito a vocês deixa os alemães ó o inox na secarce a brilhar ó parece novo olha novo que foi não tem muito tempo mas pronto a gente tem que andar sempre em cima para ficar sempre bem limpinho essa espinha foi de ontem ó estive a ferver comer ontem à noite ainda tem que ir para mais um dia aqui fica a nossa panela grande com esparguete ó tá bom tem aqui bastante quantidade dá para ver dá para amanhã enfim daqui bastante que eles gostem muito disso aqui temos as nossas trotenhas com rodelas de lima à volta as nossas tortas de cebola e salsa tão bom a nossa batatinha com a cebolada e coloquei essas azeitonas por cima porque nós adoramos azeitonas enfim não fiz salada porque tem muita cebola tem assim como é que se diz ver tomate sabem a cebolada já já dispensa a salada mas pronto a agulha de limão esqueci-me também de fazer vou fazer daqui a bocadinho de resto tive de passar aqui um paninho em tudo para ficar assim tudo como é gosto quem não gosta de comer e deixar isso sujo porque depois a gente quando levanta-se dá uma preguiça não é e assim ó deixei assim tudo organizado ó tenho aqui isso para eu me até levanto enfim está tanto vento minhas amigas está ficando escuro vá a chover ó vocês estão vendo ó que escuro ó aí não parece mas estão escuro ó está bastante vento ó minhas amigas já venho aqui mostrar o tempo ó está bem escuro também já está ficando de noite mas está perto perto a chover o tempo deu uma virada hoje não tem comparação igual ao dunto está bastante vento está ó está bastante frio e com isso eu venho finalizar o vídeo espero que vocês tenham gostado para estar aqui este dia mais eu mais eu o pico que eu gravei tomando a ver alongamento para o vídeo também não ficar muito grande está bom muitos beijinhos em cada uma de vocês ok que vocês tenham tido tenham ainda porque várias pessoas depois vão ver se mais tarde um dia bom cuidem-se todos está bom um grande abraço e eu conto com vocês amanhã aqui outra vez está bom até amanhã se Deus quiser até amanhã Obrigado.